E olha, o combate ao coronavírus continua, mas o governo também se preocupa com a economia do país. Várias ações estão em prática para ajudar trabalhadores e empresários. Mais crédito, apoio para evitar demissões. Outra frente é o fortalecimento do comércio internacional. Abrir novos mercados também é uma aposta. A pandemia contaminou a economia do planeta e aqui no Brasil não foi diferente. E o governo já está em busca da recuperação, adotando medidas com foco na criação de emprego e renda. Uma das apostas é a reforma tributária. Mas a área econômica sabe que a conquista de mercados internacionais é o caminho direto para o crescimento do país. Mesmo com a crise, os investimentos seguiram. Somente neste ano foram injetados mais de 3 bilhões de reais na infraestrutura das rodovias, que por tabela melhora o escoamento da produção nacional. Esse tipo de investimento tem impacto direto nas exportações, em especial para o agronegócio, que é o grande trunfo do Brasil lá fora. Em julho, as exportações superaram as importações em mais de 8 bilhões de dólares com a ajuda desse setor. A pandemia atinge o mundo como um todo, mas é necessário que se aproveite esse momento as oportunidades que estão surgindo. Nos últimos meses, o Brasil também assinou acordos comerciais com Índia e Israel, além dos integrantes do Mercosul e do BRICS, e abriu caminho para a venda de mais produtos brasileiros lá fora. A inserção internacional deveria ser uma parte intrínseca dos programas de recuperação da atividade econômica da economia brasileira após essa crise pandêmica.